Olá, nesse bloco então de entidades e grupos, vamos conhecer um pouco da história da igreja Maringá, com o reverendo Roberto Tanaka, o Roberto Tanaka, segundo condutor, né, da igreja Maringá, e tudo bem, Catiçã? Boa noite, tudo bem. Os coritianos, por favor, não vão embora, hein, porque tem um santinho lá atrás, tem um santinho atrás dele lá. Estou iluminando, iluminando o Catiçã. Deixando mais alegre o espaço. Catiçã, como foi o início da história da igreja Maringá? Começou com o pai ou o avô? Como é que foi a história aí, para estabelecer o que é aí em Maringá? É, a igreja Maringá foi fundada pelo meu pai, né? Meu pai, na verdade, ele é filho do Shodai, primeiro condutor da igreja londrina, né? Então, ele veio para Maringá fazer divulgação, porque, ó, e aqui, então, fazendo essa divulgação, ele teve a ideia de iniciar o ensinamento do Teripio e fundou a igreja Maringá. Então, nós somos igreja filiado à igreja londrina, né? Tem uma ligação com a igreja londrina. Já começou, já foi assim, e teve a permissão de abrir a igreja? Ou foi aquela casa de divulgação primeiro? Não, ele veio para Maringá, mais ou menos, em 1958, 59, mais ou menos, eu não tenho a data correta. Só sei que foi antes de eu nascer, né? Então, eu sei que é em torno de 1958, 59. E durante, até, porque a igreja foi fundada em 1986, né? Então, em torno de 25 anos, ele fez a divulgação através da Casa de Divulgação, filiado à igreja londrina. Então, depois de 25 anos, que foi fundada a igreja Maringá. Ah, então, essa base, né? Essa base de 25 anos, rememorando, assim, a trajetória de Oe Sama também, que em 25 anos se dedicou lá. Foi os primeiros, metade da vida de Oe Sama, né? Dedicado, e foi os tempos mais difíceis, né? Então, esses 25 anos, você considera-se que foi para abrir o caminho aí em Maringá, alguma coisa assim? E foi... Teve muito... Conseguiu, assim, fazer divulgação aí em Maringá? Bom, meu pai, apesar de ele ser brasileiro, né? Nascido no Brasil, ele não falava a língua portuguesa, nitidamente, né? Na verdade, ele teve uma infância de sítio, né? Então, não tinha muita chance de estudar. Onde estudava, de onde morava no sítio, e para estudar tinha muita dificuldade. Então, me parece que ele foi... Só fez o primário, né? Só que primário, antigo primário, é até quarta série, se não me falha mais nome. Então, praticamente, não estudou português. Mas ele estudava o japonês em casa, né? Pegando livros e pedindo orientações dos pais. E cresceu somente falando e escrevendo japonês. Então, mesmo ele sendo nacionalidade brasileira, ele não sabe falar muito bem a língua portuguesa, além de não entender, né? Então, eu acredito que, vindo aqui para Maringá fazer essa divulgação, foi muito difícil para ele, né? Acredito que teve a ajuda de muitos companheiros da fé, né? Não, assim, pessoas ligadas à Igreja Londrina, mas outros fiéis da Tenrikyo, de outras igrejas que aqui moravam. Obviamente que essas pessoas deram esse apoio para ele, né? Para que ele pudesse fazer esse trabalho de divulgação. Então, penso que ele teve muita dificuldade. Obviamente que, no começo, a divulgação foi somente em japonês, né? E quando iniciou a divulgação aqui em Maringá, os fiéis que participavam na época da Casa de Divulgação e também depois da igreja, eram pessoas somente japoneses. Obviamente que depois desses tiveram os seus filhos e os filhos, logicamente, que já não entendiam muito o japonês. Mas o início mesmo foi essas pessoas que... Somente japoneses mesmo. É como... Como o Casa de Divulgação, né? Até então, o... Acho que você nasceu lá, o senhor nasceu lá e cresceu nesse ambiente de Fukuyoshi. Aí, como é que... Já tem aquela ideia, né? Porque eu teria que falar, ah, se você tem o Fukuyoshi, você vai ser o sucessor. Sempre tem essa conversa que as pessoas, às vezes, acabam ficando com um pouquinho de receio de ser filho de condutor. E você também sentiu isso? Como é que seu pai lidava com... Tem mais irmãos, né? Tem mais irmãos aí na casa? Sim. Como é que eles também absorviam esse ensinamento? Se aceitavam? Falavam, ah, não, eu não vou seguir. Como é que a experiência do seu pai, assim, para passar o ensinamento para os filhos? Bom, meu pai, ele... Ele era super rigoroso. Para ele, na vida, tanto na família, como na sociedade, para ele, o ensinamento da Oya Sama estava acima de qualquer coisa. Então, dentro da minha casa, as orientações e a criação do meu pai foi baseado tudo nos ensinamentos de Oya Sama, na vida modelo de Oya Sama. Então, ele foi bastante rigoroso com relação a isso. Obviamente que a preocupação deles, tanto do meu pai como da minha mãe, é de que todos nós, os seus filhos, seguissem o caminho do Teni Kyo. Eles não aceitavam, em hipótese alguma, de a gente tentar desviar desse caminho, tentar, entre aspas, abandonar esse ensinamento. Então, nós somos em sete irmãos, mas eu tenho dois irmãos que já se retornaram, e hoje nós somos apenas em cinco. Todos seguem, todos seguem o Teni Kyo, de todos os irmãos, só uma irmã que saiu do nosso Kyo Kai, porque ela se casou com um fiel de outra igreja, que é, inclusive, Kyo Kyo Sama também. Então, todos seguiram essa... estão seguindo a nossa igreja, obviamente por causa dessas orientações do meu pai. O rigor em orientar. Quando eu... Na verdade, a Casa de Divulgação Maringá não foi fundada logo que ele veio para Maringá. Ele veio... Aqui se tornou uma casa comum, mas depois de um tempo é que se tornou uma Casa de Divulgação Kyo. E eu, como filho mais velho, não tinha escapatória, né? Qualquer coisa tinha que ser somente baseado no trabalho da Teni Kyo. Então, eu fui rigorosamente orientado e criado para que se tornasse um sucessor. Porém, naquela época, eu era sucessor, mas não era sucessor de igreja, não era sucessor de kai tchou, né? Eu era sucessor do caminho, do ensinamento. Então, essa era a preocupação deles, de me orientar de que eu seria o seu sucessor, que, se caso amanhã eles não estivessem mais, eu deveria seguir essa fé. Mas aí, no meio do caminho, entrou esse Kyo Kai, né? Em 1986, na época, eu tinha 23 anos. E daí, então, eu já era adulto, logicamente, já tinha os meus compromissos, principalmente porque já tinha família. Então, eu ia pelo lado financeiro, quer dizer, trabalhar, né? Não queria saber de Kyo Kai, de religião, não queria saber de nada. Eu queria saber de trabalhar, porque eu teria que ganhar dinheiro para sustentar a minha família. Tanto que eu queria sair, quando eu me casei, eu queria sair daqui, mas eles não me deixaram. Disseram que, se eu saísse daqui, eu e a minha família se afastaria do caminho. Então, não me deixaram sair daqui. Então, essa era a preocupação número um deles, de eu não sair. Então, fui rigorosamente, como filho mais velho, orientado, criado e educado para que me se tornasse o sucessor do caminho e depois, consequentemente, o sucessor da posição de condutor de igreja. E eu, logicamente, fui me convencendo disso tudo, principalmente porque a cada titumbiada minha, a cada falha minha, Deus já, logo em seguida, me orientava de alguma forma. Então, não tinha jeito. Ou era meu pai ou era Deus. Se eu errasse, meu pai me castigava, sim, verbalmente. E se não fosse o suficiente, Deus que me castigava mais ainda para me compreender que eu não tinha escapatória, tinha que ser essa mesmo. Então, a gente acabou, logicamente, que isso aí é um pouco, assim, exagero da minha parte, mas fui me conscientizando de que realmente um dia eu se tornaria o sucessor e, consequentemente, o condutor desta igreja. Foi com quantos anos que o senhor assumiu? E, já emendando a pergunta, casou com uma pessoa que já era do Teriquio, do caminho? E, se não era, como ela aceitava, assim? Bom, eu, quando... Quando aqui se tornou Kioka, a igreja, em 1986, eu tinha 25 anos. E eu me casei com 23 anos. Então, a minha esposa já morava aqui no Kioka, daqui a dois anos, quando tornamos Kioka, né? Eu me tornei condutor de igreja, o Kaichou, com 45 anos de idade. Então, meu pai, ele ficou no comando da igreja por 20 anos. A minha esposa não era do Tenikyo. E era... A sua família era fanático, não, mas era um dos idealizadores do Sei Tchunoye, da cidade vizinha de Marialpa. E eles eram bastante... fiéis, bastante... Tinham muita participação, a família tinha muita participação no Sei Tchunoye, lá da cidade de Marialpa. Mas eu acho que, por destino de Deus, né? Ela, dos irmãos, acho que é a única que não gostava muito do Sei Tchunoye. Eu acho que ela não gostava muito de religião, né? Não sei. Mas, quando se casou comigo, já foi ciente de que se tornaria, um dia, esposa de condutor. Porque já, quando começamos a namorar, a minha casa já estava começando as obras do recinto, do Shindei, né? Então, como eu já sabia que poderia um dia ser o Kyokai, já conscientizei ela de que ela seria esposa de um condutor. Mas ela não entendia nada, né? Porque, como não sabia nada, né? Mas, pouco a pouco, foi assimilando as coisas e foi aceitando. E hoje, graças a Deus, está comigo, trabalhando nessa dedicação. É, esse apoio eu também acho bastante importante. Agora, temos que dar um direito de resposta para ela, né? Porque você falou dela agora. Agora, a gente vai ter que entrevistar ela, ver lá, falar um pouco de vista dela. Mas, é muito bom. É uma pessoa muito dedicada e muito boazinha. O senhor falou aqui do castigo, né? Deus me castigava. Eu entendo, eu sei que isso é o... Tem que eu ensino, né? Que não tem castigo, né? Mas eu sei que estava exagerando um pouco. Eu também penso assim, né? Porque, quando eu queria sair um pouquinho do caminho, teve uma hora que eu consegui. até consegui, vou dizer assim, eu consegui sair. Mas, por um jeito sutil, Deus vai chamando, né? Deus vai chamando. Eu vejo assim também. Então, eu acho que eu consigo compreender. Mas aí, numa outra hora, né? A gente conversa, como é que foi a experiência, como é que foi esse chamado, né? Acho que não tem tempo aqui. É, eu falei castigo porque, assim, é para soar um pouco mais aquela maneira de a gente jogar um pouco de exagero, né? Mas aí, eu sempre falo, né? Nas minhas orientações para as pessoas, eu falo que Deus não castiga, né? Deus nos orienta para que a gente possa reconhecer os nossos erros, para saber que nós estamos agindo de uma forma errada, né? Então, não é castigo, é orientação. Isso mesmo. Então, já para finalizar, né? A gente consegue ver a experiência que o senhor tem, assim, porque já foi responsável do curso de doutrina de 30 a 28 dias lá no Deidote, muitas vezes, né? Professor de Otefuri, que ensinou a Viviane, fala que foi um ótimo professor. Então, a gente sabe que os fiéis aí estão bem encaminhados, né? Os seus seguidores e os dos outros também, né? Que passaram aí pelo ensinamento aí do professor Roberto Tanaka. Gostaria de deixar alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, nossos espectadores, vamos dizer assim? Bom, na verdade, o que eu gostaria de dizer é que muitas vezes a gente fica chateado com determinadas coisas e acaba falando coisas que não deve falar, né? Dentro do ensinamento do Tenbikyo, como a gente acabou de falar aqui, todas as coisas que acontecem conosco é falha nossa mesmo, né? Nós que erramos, né? Nós estamos agindo errado e Deus, então, nos dá a oportunidade de corrigir os nossos erros. Então, a gente não pode ficar chateado, né? Ou magoado, porque esse ou aquela pessoa nos disse determinadas coisas que a gente não gostou, né? Então, é muito importante a gente ouvir as pessoas, as experiências, principalmente relacionado aos fatos da vida, para que cada um possa assimilar os erros de cada um e entender a razão de todas as coisas que Deus nos orienta. Portanto, as igrejas, as casas de educação, e os mestres que nos orientam, né? A gente precisa ter muito cuidado em ouvi-lo e não julgar as coisas sem saber a razão de todas as coisas. Então, através desse canal, principalmente, como a reverenda Marina falou, né? Uma pessoa assistindo essa live foi emocionada, né? E eu espero que esse canal possa também ajudar as pessoas que estão passando por alguma dificuldade espiritual, né? Também possa receber essa orientação através desse canal do Tendcast, para que possa ouvir e entender os ensinamentos da Tendikyo. E eu agradeço pela oportunidade de participar desta live e vamos que vamos para buscar levar o ensinamento de Ayasma para as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, reverenda Roberto, Júlia, para os seus comentários, por gentileza. Oi, obrigada, Caetia Sam, Roberto, né? Eu fiquei até emocionada agora com sua mensagem final, hein? Na verdade, eu queria confessar aqui para vocês que acho que essa minha emoção, não vê se eu consigo falar sem me emocionar, né? Não é só pela mensagem e também porque a minha família, né? Tem uma ligação muito forte com a família do Caetia Sam, né? É a família do Caetia Sam, como eu sempre falo nas lives, né? Eu pertenço à Igreja Terikyo de Londrina, a Igreja Terikyo de Maringá é filiada, né? O Keokai de Londrina e esse conhecimento, né? Essa ligação das nossas famílias, né? É desde a época do Nihon, né? Porque a minha família, por lado do meu pai, né? Ingressou nessa fé pela minha bisavó, né? Lá no Japão, ela frequentava lá a Igreja Mó Coriyama, né? E conhecia já a família, né? Do primeiro condutor da Igreja, né? Terikyo, o avô, né? Do seu avô, né? Caetia Sam. Então, é uma ligação assim, muito antiga, né? Então, meu pai era assim, né? Um grande admirador, assim, amigo, né? De juventude do Zenkai Chosan, né? A sadicência e seu pai. Então, por isso que eu falo que eu fico emocionada porque me vem à mente, assim, muitas imagens, né? Da minha infância, de quando, né? Meu pai ainda estava vivo e das orientações, né? Conselhos que o seu pai, né? O Zenkai Chosan, do que eu caio de Maringá, ele falava, eu sinto que ele falava como um condutor de igreja, né? E realmente, isso que você disse, né? Que o seu pai sempre guiou a vida dele, né? Como com os ensinamentos do Yasama e era muito, né? Acho que ele é, né? Ele ainda está aí, mas uma pessoa, assim, muito dedicada, né? Então, acho que ele falava como condutor e também como amigo, né? Então, é uma pessoa, assim, que eu tenho um respeito, uma gratidão, uma admiração muito grande, né? E vejo que esse rigor que ele, né? Você disse que a educação, né? Que vocês receberam, todos os filhos, sempre pautada na vida, ai, desculpa, pessoal, modelo de Oya Sama, né? Ouvindo, né? Você, Cartio Sam, falar, vendo, né? Auxan, Alice, Tanaka, minha grande amiga aí, Alice, que veio, né? De um outro ensinamento, mas, nossa, quando a gente fala, né? De predestinação, de continuidade do caminho, né? O quanto que ela também é muito dedicada, né? Ao caminho, em várias atividades, né? Da sede missionária, no Kyokai de Londrina, né? Vocês estão sempre ali ajudando, participando. então, realmente, e os seus filhos também, né? O seu filho, né? Lá no Nihon, nossa, então, eu não vou me alongar muito, mas eu queria colocar essa admiração e respeito, né? Por você, pela Alice, pelo seu pai, a Sadi Sensei, né? Zenka Ito Sam, pela sua mãe, Sayo Kassan, né? Muito querida também, sua família inteira, e que possam, né? Dar continuidade a esse trabalho que o seu pai, né? Começou lá, saindo de Londrina, indo para Maringá, ficando dois anos longe da família, né? Na dedicação, né? Depois de dois anos, em Maringá, é que ele levou a família de Londrina para Maringá, né? Então, é uma demonstração aí de muita dedicação mesmo, né? Então, obrigada, e pessoal que está assistindo a live, desculpe aí pela minha emoção, né? Uma apresentadora não pode reagir dessa maneira, né? Mas, eu acho que a fé também é algo que tem que vir do coração, né? Não está só aqui na cabeça. Regina, você então agora no chefe, por favor. Deixa eu só cumprimentar um pouco aqui, Júlia. Até você me deixou emocionado aqui, mas realmente a gente tem uma ligação muito grande com seu pai, né? Seu pai, quando veio para o Japão, ele foi acolhido pelo meu avô lá no Londrina, né? E aí, iniciou uma grande amizade entre a gente, né? E, inclusive, seu pai é que instalou energia aqui em casa. Hoje eu tenho energia em casa aqui, graças ao seu pai. E, eu tive a honra, a honra, vamos dizer honra assim, mas é a satisfação de poder ter ido lá em Rio de Janeiro fazer o task no seu pai, que estava acamado, um pouquinho antes de ele retornar. Né? Então, é assim, eu posso dizer que eu pude agradecer por tudo que ele fez pela gente naquele momento. Infelizmente, ele estava doente, ele já não estava muito bem, né? Mas, realmente, aquele momento de eu ter ido lá no Rio, fazer o task no seu pai, foi uma coisa gratificante. então, em nome da nossa família aqui, com a sua família, agradeço, agradeço muito seu pai também pela, pela grande ajuda, né? Que ele nos deu, e também pela amizade por todo esse tempo. Muito obrigado aí pela família Shiro Aibua. E obrigado pelas suas palavras também. É, pessoal, emoção aqui, o que não falta, né? A gente acha que ter e-questra é só ensinamento, mas aí, quantos depoimentos interessantes a gente escuta, não é verdade? E se a gente pensar, tudo isso, graças aí a uma dedicação realmente sincera, né? Dos nossos antepassados, seja dos avôs, os pais, o pai da Júlia, do pai e avô do Roberto Camarca, né? Do Caio Tchou. É muito gratificante, muito emocionante, né? Escutar tudo isso. Isso é a real sinceridade, né? Da dedicação do caminho, né? Agora, aqui no chat, não só isso também, a Elie, que está longe da gente, ela fala assim, que espera sempre, com muita expectativa, essa quinta-feira do mês. É muito bom rever as pessoas que sempre encontrava no Deidotcha. Muito bom rever o Roberto Tanaka, Roberto Caio Tchou-san. Manu, Manu também fala, boa noite, Miriam Kimir, também boa noite. O Luiz Biló fala assim, pode reagir assim, sim. Teni Kyo é coração, Julia, olha só. A Miriam Kimir fala também, muito gratificante ouvir todos vocês, bons exemplos a seguir. Eu acho que a emoção realmente tem que vir do coração, é isso que faz a vida valer a pena, né? Vamos lá, o que mais que a gente tem para hoje aí? Acho que tem um outro, outro tema bem interessante. Sim. Tchau. Tchau.